Eu vou começar minha fala com um tweet do dia 29 de novembro de 2016 do professor maior intelectual desse país, Olavo de Carvalho. Abro aspas, tantos hoje dizem querer o Brasil de volta e em vista disso gritam, Bolsonaro 2018. Não quero ser estraga prazeres, mas os comunistas não começaram a nos tomar o Brasil pela presidência da república. Tomaram primeiro as universidades, depois a igreja católica e várias das protestantes, depois os sindicatos, especialmente de funcionários públicos, depois a grande mídia, depois o sistema nacional de ensino, depois o sistema judiciário, depois os partidos políticos, todos. E por fim, depois de 40 anos de esforços, a cereja do bolo, a presidência da república. Vocês acham realmente que tomando a cereja de volta o bolo inteiro vira junto? Fecho aspas. Não há mais o que se dizer a respeito dessa pauta. Os meus colegas colocaram muito bem aqui. O princípio basilar da política partidária é o campo cultural. Ou você toma todos os meios culturais, ou você entra dentro das escolas, das universidades, das secretarias de educação, ou você começa hoje a fazer livro didático pra ser ensinado pra criança lá da primeira série, pra tirar as besteiras marxistas da cabeça dela. Ou você entra hoje num grupo jovem da sua igreja e começa a ensinar pras meninas que é impossível ser feminista e cristã. Ou você entra hoje dentro de um sindicato de funcionários e fala para com essa picuinha de que você é oprimido, que você não é oprimido, coisa nenhuma. Isso é narrativa marxista. Ou você faz isso hoje. Ou você faz isso agora. Ou não adianta pegar a cereja do bolo. Haja visto o que aconteceu nos últimos quatro anos do nosso país. Por que nós não éramos perseguidos? Porque todo o aparato estava na mão da esquerda, inclusive a cadeira da presidência. Quando a gente, minimamente, começou a se mexer e tomou o campo de rede social, não à toa nós temos pele da censura mira no rede social, e colocamos uma cerejinha do bolo lá, que era o Jair Messias Bolsonaro, na cadeira da presidência, automaticamente a gente começou a ser preso, a gente começou a ser exilado, a gente começou a ser calado, silenciado, as nossas redes começaram a cair. Sim, ó, um mínimo resultado, um mínimo movimento que nós fizemos. E o que a imprensa fez? O que todo o aparato cultural fez? Falou, é isso aí, é em nome da democracia, imagina, esses caras são extremistas. Isso é um absurdo, esses caras são fascistas. Então não adianta querer pensar em Brasília. Eu digo isso todos os dias, as favas BBB Brasília, o que importa é guerra cultural, o que importa é ter militância. Eles não estão errados não em fazer think tank, eles não estão errados não em fazer militância. Errado tá a gente que não faz. Nós é que estamos errados. A gente tem poder pra fazer e simplesmente a gente não faz.